Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou executor de salto dupla aqui em Boituba, Centro Nacional de Pará, que é dia, dia sábado, o dia tá incrível, e eu tô com um cara muito doido aqui, que é o Tiago, e aí Tiago, beleza? Beleza? Conta aí, o que você veio afrontar aí hoje? Um presente de aniversário aí por lá, que é da livre. Tá mais pra castiga esse negócio aí, você veio tacar do avião aí, tu lembra? E quem que te deu esse presentão aí, fala pra mim. A esposa querida. Ih, tem nenhum beijo pra agradecer? Aê, 32 anos aí. Então, o negócio é o seguinte, então, vamos entrar no avião, vamos lá pra cima, 12 mil pés, 200 por hora. E aí, bora! Cuidado com a cabeça! Cate de volta, é por minha conta! Valeu, Tiagão, senta aqui, ó. Aê, valeu? Valeu, uhul! Foi mal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Música 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 Pode baixar o óculos Pode baixar o óculos Vai pra lá Dá um tchau Parabéns pelo salto Bora pousar Pode donar os dois aí Agradece o presente Beijo, te amo Bora pousar E a gente já se vê E aí? Valeu, bom presente Valeu, obrigado Bem-vindo a Queda Livre Bem-vindo ao Pará, queridos, bem-vindo à Terra Direto desse céuzão aí Maneiro pra caramba, Queda Livre, Boituba, Brasil Valeu